Shalom, sejam bem-vindos para mais um vídeo Zerat Hashem, hoje dia 5 de Tevet, nós vamos iniciar a nova Lachá. Essa Lachá é uma extensão das duas últimas Lachot que nós vimos, ela também se refere ao Bricat Amazon, sobre comida e Brachot. O caso de hoje é o seguinte, uma pessoa está no meio de uma seudá, está comendo seus alimentos e essa pessoa tem um outro alimento que ela quer comer. Essa pessoa, ela pode deixar esse alimento para comer depois da seudá, ou ela tem que incluir esse alimento dentro da seudá que ela está comendo para poder sentar esse alimento de Brachot no Bricat Amazon. Ou, a pessoa, se ela fizer isso, ela vai estar entrando num problema de Brachá Sheinu Tzarechá. Brachá Sheinu Tzarechá é o seguinte, se a pessoa, ela pode, no caso, é o nosso caso, se a pessoa, ela pode incluir esses alimentos dentro do Bricat Amazon e ele opta por deixar o alimento para depois, ele está causando que ele vai estar obrigado a fazer mais duas Brachot, tanto a Brachá Arishoná quanto a Brachá Haroná. Ele está causando isso para si, sendo que ele pode isentar esse alimento de Brachot. Isso pode ser um problema. Então, ele pode incluir, tem que deixar para depois, pode deixar para depois, ou vai estar entrando num problema. O Bricat Amazon, o Bricat Amazon, um alimento óbvio que você queira comer e de imediato, para depois do Bricat Amazon, no Shabbat. O motivo é que, no Shabbat, nós não conseguimos alcançar o número de meia Brachot. O que é meia Brachot? Na época de David Améler, morriam 100 pessoas todos os dias. Então, com Lua HaKodesh, ou seja, inspiração divina, David Améler, ele conseguiu ver que essas pessoas necessitariam fazer, ele teve que decretar que essas pessoas fizessem 100 bênçãos todos os dias. Então, a partir do momento que ele decretou que se fizessem 100 bênçãos todos os dias, as pessoas, elas pararam de morrer. Isso é a Lachá hoje no Shukran Aruch, e todo mundo tem que fazer 100 bênçãos todos os dias, mas tem um problema. No Shabbat, o número de rezas que nós fazemos, por mais que tenha um Moussaf, que ele acrescenta uma reza no Shacharit. No caso das Tefilot em si, elas são mais curtas, são menos Brachot, do que no dia da semana, que nós fazemos o Shimonai Estrela, 18 Brachot. Então, no caso do Shabbat, para poder alcançar 100 Brachot, é permitido que a pessoa, ela opte por deixar um alimento para comer depois do Birkat Amazol, para que ela faça mais Brachot e ela possa alcançar essa 100 Brachot. Mas no dia da semana, isso não é permitido. Por quê? Porque uma vez que no dia da semana, é fácil a pessoa alcançar 100 Brachot, através das 3 Tefilot do dia, cada uma são 18 bênçãos, mais as bênçãos do Birkat Amazol, mais as bênçãos do Shema, a pessoa vai no banheiro, faz Brachá, a pessoa toma uma água, come uma fruta, e ela acaba alcançando 100 Brachot com facilidade. Então, no dia da semana, se a pessoa fizer isso, ela está entrando num problema de Brachá, Sheinot, Sarichá, ou seja, uma Brachá desnecessária, e isso é proibido. Espero que vocês tenham gostado da aula, não deixem de se inscrever, de compartilhar, e dar suas sugestões para os próximos vídeos, para as próximas Arachot, se vocês gostaram ou não gostaram. Espero que tenham gostado. Koltuv, tchau, tchau.